salão graça e paz eu sou o pastor jefferson anderson e seja bem-vindo a mais uma oração oração da madrugada milagre urgente deus vai te visitar nesta madrugada deus vai falar com você nesta madrugada deus vai ser na tua família deus vai ser na tua casa deus vai ser no seu trabalho você vai dormir em paz sem insônia em nome do senhor jesus a sua madrugada vai ser uma benção em nome do senhor jesus eu também quero estar orando para que deus faça um milagre na vida do doente e enfermo quero estar apresentando a sua vida a deus e deus vai fazer um milagre que você precisa em nome do senhor jesus mas antes de nós fazermos esta oração eu quero estar trazendo uma palavra rema uma palavra profética para tua vida em nome do senhor jesus que se encontra em jeremias capítulo de número 29 a partir do versículo de número 11 que diz assim porque eu pensei os pensamentos que penso de vós diz o senhor pensamentos de paz e não de mal para vos dar o fim esperais amém e amém muitas vezes a sociedade as pessoas a que nós vivemos elas acham e pensam que o deus que nós servimos é um deus punidor é um deus que pune as pessoas mas o deus que nós servimos é um deus misericordioso é um deus que nos abençoa é um deus que nos traz paz é um deus que nos nos traz alegria e é um deus soberano eterno criador dos céus e da terra e ele está dizendo para que nós conhecemos os planos dele para a nossa vida que são planos de paz são planos de alegria são planos de tranquilidade para a nossa vida os planos de deus são perfeitos para a nossa vida Deus ele quer nos dar paz alegria nós devemos confiar em deus e ter a confiança no senhor porque deus ele tem planos bom para a nossa vida ele tem planos bom para a nossa família ele tem planos bom para o seu trabalho na sua vida profissional deus deus ele tem preenche no todo deus ele tem o melhor para a tua vida em nome do senhor deus 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 ele vai nos prosperar deus ele vai ter prosperar é o que está dizendo aqui na palavra que deus ele vai trazer prosperidade para a tua vida e não permitir dano sobre a tua vida dano sobre a tua família no seu trabalho Deus, Ele não vai permitir. Deus, Ele vai te dar prosperidade e vai te livrar do dano em nome do Senhor Jesus. Tenha esperança, porque Deus, Ele vai te dar um futuro abençoado. Deus, Ele vai te dar um futuro de paz e de alegria. Tenha esperança em Deus, confie em Deus e Ele vai fazer todas essas coisas em tua vida. Em nome do Senhor Jesus, deixe aqui nos comentários o seu pedido de oração. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva, ative o sino de notificações para você não perder nenhuma oração aqui no canal. Deixe também o seu gostei para nos ajudar aqui no Youtube. Feche os teus olhos, tenta Deus se levantar contra esta família. Em nome do Senhor Jesus, que o Senhor Deus tire toda seta, todo dado inflamado, tudo aquilo que tenta atrapalhar e atacar a vida desta pessoa, a família desta pessoa, em nome do Senhor Jesus. Pai, eu também te apresento, Deus, o trabalho, os negócios desta pessoa. Esta pessoa, Deus que trabalha com venda, esta pessoa, Pai, que tem o seu comércio. Que o Senhor Deus entre com sua providência. Que o Senhor Deus entre nos negócios. Que o Senhor, Pai, tire, Deus, toda atrapalhação, tudo aquilo que tenta assolar o trabalho desta pessoa, em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor livre ela da inveja, que o Senhor livre ela do olho gordo, que o Senhor livre ela da fofoca, da língua mentirosa, em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor Deus, que o Senhor, Deus, passe com teu poder sobre o trabalho, sobre as finanças, em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor Deus não deixe que falte nada, que o Senhor entre com a sua providência, restaurando as finanças, restaurando o comércio, abençoando o trabalho, em nome do Senhor Jesus. Eu também te apresento, Deus, nesta madrugada. A vida desta pessoa que te clama, Deus, nesta madrugada, juntamente comigo. Esta pessoa que clama por uma porta de emprego. Esta pessoa, Deus, que não suporta mais. Esta pessoa que já levou currículos. Esta pessoa que já bateu em várias portas, e as portas não se abrem para a vida dela. Em nome do Senhor Jesus, que o Senhor Deus abra uma porta. Que o Senhor abençoe um trabalho para a vida desta pessoa. Tudo aquilo que amarra, tudo aquilo que se levanta contra a vida financeira desta pessoa. Caia por terra agora. Sai da vida desta pessoa agora. Em nome do Senhor Jesus. Pai, eu também te apresento, Deus. Esta pessoa que está cometida por uma doença. Esta pessoa que está enferma. Esta pessoa, Pai, que não sabe mais o que fazer. Que o Senhor vá passando sobre o corpo. Que o Senhor vá passando sobre a vida desta pessoa. Que o Senhor repreenda toda doença, toda enfermidade. De sai, vai embora agora da vida desta pessoa. Em nome do Senhor Jesus. Pai, eu também te apresento, Deus, nesta madrugada. Esta pessoa, Pai, que está colocando aqui, ó Pai. O nome do ente querido. Aqui nos comentários, uma pessoa, Pai, que está precisando do milagre neste momento. Que o Senhor visite a cada nome. Que o Senhor vá passando, Pai, com teu milagre sobre cada pedido de oração. Aqui nos comentários. Que o Senhor abençoe poderosamente, Pai. Que o Senhor entre com o seu mover. Em nome do Senhor Jesus. Traga o milagre. Faça o teu mover. Em nome do Senhor Jesus. Pai, eu apresento, Deus. A vida desta pessoa que sofre de insônia. E nesta madrugada entrou nesta oração, Pai. Que ela não saia do mesmo jeito. Que ela, ó Pai, consiga dormir. A sua mente não tem descanso. Não consegue parar, Deus. Que o Senhor, Pai, em nome do Senhor Jesus. Vai trazendo paz e tranquilidade para a vida desta pessoa. Eu repreendo agora toda a insônia. Tudo que tira, Deus, o sono desta pessoa. Bate em retirada agora. Sai da vida desta pessoa agora. Eu te repreendo. Em nome do Senhor Jesus. Sai. Vai embora. Em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor traga paz e tranquilidade. E restauração para a vida e família desta pessoa. Em nome do Senhor Jesus. É isso que eu te peço e já te agradeço. Amém e amém. Receba o milagre de Deus em tua vida, em tua casa, em tua família. Em nome do Senhor Jesus. Deus, Ele tem pensamento de paz. Deus, Ele tem coisa boa para a tua vida. Tome posse do que Deus tem para a tua vida. Em nome do Senhor Jesus. Deixe aqui nos comentários o seu testemunho. Se inscreva aqui no canal. Até a próxima oração. Oração da madrugada. Milagre urgente. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Amém.